E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero trazer um vídeo bem interessante sobre o Google Play Pass. Já ouviu falar sobre ele? A Google lançou esse serviço pessoal agora em dezembro no Brasil. Esse é um serviço que conta com centenas de aplicativos e jogos pagos para o Android com o custo de uma assinatura mensal ou anual. O pacote mensal custa R$ 9,90, já o pacote anual R$ 89,99. E libera todos os jogos para os assinantes, sem anúncios e sem compras adicionais dentro dos aplicativos. Então por isso que é um serviço bem interessante. Vale dizer pessoal que esse serviço foi lançado nos Estados Unidos em setembro de 2019 e finalmente ele chegou no Brasil. Muita gente assinou o serviço e por conta disso hoje eu quero trazer para vocês o passo a passo completo para quem assinou e se arrependeu como cancelar a sua assinatura. Que é bem simples e eu vou te mostrar depois da vinheta. Vamos lá! Então vamos lá pessoal! Já sou um assinante do Play Pass e vou mostrar para vocês então como cancelar a sua assinatura. É bem simples. Estou aqui na Google Play. Você vai clicar aqui em cima no menu dos três traços. Aqui você vai clicar pessoal na terceira opção com o nome Assinaturas. Aqui ele vai listar para você as assinaturas que você já fez na sua conta da Google Play. E ele já mostra aqui na nossa primeira opção a assinatura do Google Play Pass que foi feita. Mostra aqui que é uma assinatura mensal grátis até o dia 21 de janeiro de 2021. E depois disso vou pagar R$ 9,90 por mês. Para eu poder cancelar a minha assinatura é super simples. Basta eu clicar aqui em cima do serviço. Já vamos aqui para a parte do gerenciamento da assinatura. E aí você vai clicar aqui embaixo em Cancelar Assinatura. Clicou! Agora ele pergunta para você o motivo do cancelamento. Então você deve aqui colocar um dos motivos. Depois clique em Continuar. Agora aqui ele vai dar para a gente um aviso. Sua assinatura será cancelada ao final do período de faturamento. Ou seja, eu vou continuar utilizando o serviço até o dia 21 de janeiro de 2021. Que é quando termina esse ciclo de faturamento. Então eu clico aqui em Cancelar Assinatura. Já mostra aqui embaixo que a assinatura foi cancelada. E como você pode ver é super simples para cancelar a assinatura aqui do Google Play Pass. E aqui então, ao cancelar você ainda continua podendo acessar o conteúdo pelo restante do período que já foi pago. Você pode a qualquer momento assinar de novo o serviço. É só clicar aqui nessa opção. Você não terá novas cobranças, tá pessoal? E depois que passar aqui a data de faturamento, a sua assinatura será cancelada por completo. Então eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo essa dica simples. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. E não se esqueça de se inscrever. Porque aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. Se não for vídeo demais, segue a gente também no Instagram. É só procurar por TT Tutors que você logo já encontra o nosso perfil. E também pode nos seguir por lá. Estou recomendando outros vídeos na tela para vocês. Valeu, até a próxima. Muito obrigado e tchau, tchau.